Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com experiências debaixo d'água. Só que antes de começar, galera, vamos para o desafio do like. Vou contar até 5. O objetivo de vocês é clicar no gostei, se inscrever no canal, se você não for inscrito, no botão vermelho aqui embaixo, e comentar alguma coisa que a gente deve colocar embaixo d'água que você quer ver, ok? Vamos lá, vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quem clicou no gostei, se inscreveu no canal e comentou alguma coisa que você quer ver aqui embaixo d'água para a gente fazer, esse é o desafio do like. Lembrando, galera, quem quiser me seguir no Instagram, é só procurar Velhote do YouTube lá no Instagram ou clicar no primeiro link da descrição aqui embaixo que você vai direto para o meu Instagram. E também tem meus outros canais, o meu canal de jogos, que é o Joga Velhote, também está na descrição. E o meu outro canal que eu gravo com minha mãe, que se chama Velhote Tia Graça, lá a gente aparece, grava historinhas, é bem legal, está na descrição também. E hoje, galera, o que nós iremos colocar debaixo d'água? O que será que acontece quando a gente colocar tintas coloridas debaixo d'água? Vamos abrir esses potinhos, na verdade, potinho não, pote gigante, né, que é grande, de tintas coloridas. E aí, o que será que vai acontecer quando a gente abrir? Como tem uma tampinha, a gente vai puxar e vamos ver como que vai ser se a gente apertando aqui vai sair a tinta. Vamos lá? Tantararão! Vamos apertar a tinta rosa! Olha isso! Uhul, 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 olha que satisfatório, galera! Olha que legal! Nossa, é muito satisfatório, galera! Olha que legal! Nossa, isso é muito legal! Olha como que ficou a tinta rosa lá embaixo, galera! Isso é mega satisfatório! Vamos colocar mais para a gente ver se sai? Bora lá! Tantararão! Mais tinta rosa! Ixi, agora já está um pouco de água, então a gente não pode colocar muito, senão ela vai, como é que fala? Vai embaçar a água, mas olha como que vai ficando toda a tinta! Que legal! Vamos deixar apertada? A gente puxa, eu descobri, para não entrar água, agora a gente vai colocar mais um pouquinho assim para baixo e agora vamos abrir lá, galera! Mais um pouco da tinta rosa! A gente vai fazer com todas, vamos lá? Agora vai sair tudo! Uhul, olha que legal! Muito satisfatório isso aqui, galera! Está parecendo, sei lá, uma massinha! Uou! Fizemos a tinta rosa! Mais, mais, mais! Vamos lá! Tantararão! Vai! Ixi, já está ficando assim com água, não! Então já, já não tem mais nada, galera! E olha como que ficou aqui a tinta rosa, galera! Ficou muito legal o efeito! Agora vamos para a próxima cor! Vamos agora, galera, com a tinta verde! Vamos ver o que vai acontecer! Três, dois, um, e preparados? Vai! Olha aí, galera, caindo o verde por cima! Aqui, galera, ó! Olha isso, galera! Ó, aí a gente já apertou! Aí tem que tirar o excesso de água, galera, para não ficar muito para embaçar! Então vamos lá! De novo! Vai! Agora sim, ó! Uhul! E olha, engraçado é quando cai no chão! Porque se a gente colocar a tinta assim no chão de verdade, galera, ele vai se espatifar, né? Então, olha isso! Como que fica! Fica tipo, sei lá, uma camada de massinha de tinta, galera! Bem legal! Cosmo e Wanda! É, Cosmo e Wanda agora! Vamos lá, próximo! Agora já sai um pouco assim, ó! Uhul! Embaixo, ó! Essa parte aqui a gente não colocou, né? Nenhuma cor! Pronto! Acho que de verde já está bom, galera! Agora vamos para a próxima cor, galera, que é azul! Tinta azul aqui para vocês verem! Vamos lá! Tenta, tenta, tenta que tem água aqui? Acho que não, né? Vamos lá! Azul! Tem não! Olha aí, vamos colocar toda a camada de azul no fundo do aquário! Olha aqui! Essa parte aqui também, que não tem nada! Vamos lá! Deixa eu tirar um pouco o excesso de água! E agora vamos mais para cá! Vou colocar mais para cá! Uhul! Olha que legal esse efeito, galera! Ixi! Saiu! Olha como que saiu! Saiu algo errado aí! Porque não era para sair, porque senão vai ficar tudo embaçado! Fica tudo embaçado, galera! Vamos! Coloca mais um pouquinho aqui! Ixi! Agora já está saindo tudo assim! Não, dá até um pouquinho aqui, ó! Isso aqui já deu! Já deu o que tinha que dar! Esse azul, galera, ó! Porque já está ficando tudo azul! Mas ainda dá para ver, né? O boi que ainda dá para ver as camadas de tinta lá embaixo! Vamos agora para amarelo! Cor amarela! Vamos lá! Espero que o amarelo fique legal! Deixa eu abrir aqui! Opa! Abre! Vamos lá! Tinta colorida Na água! Parece mostarda! Ixi! Está saindo um pouquinho! Vamos lá! Tem que tirar o excesso! Porque, galera, se eu apertar assim de uma vez, aí sai tudo errado! Vamos lá! O que tem que fazer é apertar bem devagar! Deixa eu tentar com as duas mãos depois, galera! Porque eu acho que pode ser melhor! Bora lá! Olha! Ixi! Já está saindo de errado! Olha esse boi! Mais uma camada de amarelo! Vamos lá! Mais uma agora! Galera, eu vou tentar jogar daqui de cima! Vamos ver se funciona! Ó! Olha isso! Se a gente jogar daqui de cima, eu acho que pode ser melhor! Que aqui, essa aqui pegou água, então, eu acho que pode ser que... Ó! Está bem estranho, né? Isso aí! Olha isso! Vou botar toda... Toda... Lá vai! Olha isso, galera! Que estranho! É o bote de pedacinho que vai! Ó! Ficou tudo amarelo agora! Olha que louco! Muito engraçado! Esse jeito! Agora vamos com a vermelha para a última! Vamos lá! Última cor vermelha! Vou colocar um pouco aqui de fora! Ó! Olha isso! Aqui em cima, ela boia um pouco! Se eu colocar... Mas, se eu colocar lá embaixo, ela não boia! Ó! Bem legal, né, galera? Muito legal esse efeito! É que quando vai entrando água, aí já fica mais líquida! Aí, por isso que fica desse jeito! Vamos lá! Opa! Ixi! Agora vamos lá aqui, colocando toda... Ixi, galera! Acho que agora já colocou muita água! Então, ficou basicamente assim, galera! Todas as tintas que a gente colocou, ficou nessa camada! Olha como é que ficou legal! Ficou muito estranho! Muito diferente! Galera, como ainda tem um pouco de tinta e a gente vai misturar agora todas as cores, vamos colocar tudo logo? Ó! Aqui ainda tem, ó! Vou colocar aqui, ó! Olha isso! Ainda tem muita tinta verde aqui! Coloca toda a tinta verde que tiver! Acabou agora! Agora, a rosa ainda tem um pouquinho, vamos lá! Acabou! A vermelha tem muito ainda! Ixi, ó! A vermelha tem aqui mais tinta! Eita! Ficou tudo vermelho! Amarela! Que será que vai ficar toda essa água? O que vocês acham? Azul por último! Vamos colocar uma camada de azul nessa água! Uou! Ficou tudo azul agora, galera! Tudo azul! Agora, galera, vamos misturar todas essas cores e vamos ver como que vai ficar! Qual é a cor? Olha isso! Vamos ver a cor da... Ixi, galera! Será que vai virar... Ah! Tudo roxo, escuro ou preto? Não sei! Isso aqui tá vendo várias cores! Vocês estão vendo? Muitas cores! Eu acho que ficou meio roxo, né, galera? Tá roxo, escuro! A cor dessa água aqui que a gente colocou a tinta, galera, ficou super roxa! Olha isso! E, galera, vocês nem sabem o que aconteceu! A gente tinha comprado seis e eu esqueci de colocar o laranja! E agora? Será que a gente coloca agora ou não? Acho que aqui não dá pra ver, né? Quem sabe num próximo vídeo com outras cores o laranja infelizmente ficou de fora! Poxa, laranja, eu esqueci de você! É porque eu não vi mesmo! Então é isso! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e é isso! Tchau!